Meu coração Quando ele parte é de canoa E vai à toa Sem saber onde passar Entre remansos Tempestades, correntezas Mas na certeza De algum porto alcançar Quando chegar E botar os pés no chão Vai pegar um violão E outra canção cantarolar Vai desaguar As suas ondas Suas dores Suas mágoas de sabores E o seu peito entregar Se entregar Com toda força Todo jeito Aparando os defeitos Do seu pé caminhador Meu coração É marinheiro Mandingueiro Feiticeiro e companheiro Louco pra se apaixonar Meu coração É pandoleiro Seresteiro Onde toca um sanfoneiro Ele não para De dançar De dançar Se entregar Com toda força Toda força, todo jeito, Aparando os defeitos do seu pé caminhador. Meu coração é marinheiro, mandingueiro, Feiticeiro e companheiro, Louco pra se apaixonar. Meu coração é bandoleiro, seresteiro, Onde toca um sanfoneiro, ele não para de dançar. Legenda por Sônia Ruberti